Uma decisão! Eu preciso ter uma conversa muito séria contigo. Que vai mudar tudo! Eu cometi um erro muito grande quando terminei o nosso noivado. É mesmo? Você não quer voltar comigo? Então quer casar comigo? Sim, José Armando, eu aceito. Mas, e Esmeralda? Já parou pra pensar nela? Já pensou na dor que causou ela? Como vai reagir? Fazer uma secada com o doutor José Armando. Mas que pouca pergunta! Esmeralda, hoje três da tarde no SBT. Uma decisão! Eu preciso ter uma conversa muito séria contigo. Que vai mudar tudo! Eu cometi um erro muito grande quando terminei o nosso noivado. É mesmo? Você não quer voltar comigo? Esmeralda, hoje três da tarde no SBT.